Queridos amados irmãos e irmãs que trouxeram a Palavra de Deus, ergue lá em cima para me ver, faz assim, diga Senhor Jesus, eu creio no poder da Tua Palavra, Amém. Queria pedir para os irmãos, abrir a Palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 15, Gênesis 15, do versículo 1 ao versículo de número 5, Gênesis capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo de número 5, enquanto você abre, rezemos, Santo Anjo do Senhor, forte, Gênesis capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo de número 5, vai dizer da seguinte maneira, depois desses acontecimentos, a Palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, numa visão, nestes termos, nada temas Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande, Abrão respondeu, Senhor Javé, que me dareis vós, eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco, e ajuntou, vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro, então a Palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos, não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas, e conduzindo-o fora, disse-lhe, levanta os olhos para o céu, e conta as estrelas, se és capaz, pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência, amém, fecha a Bíblia, senta, respira que é de graça, Glória a Deus, antes de eu começar a pregar, eu queria fazer uma breve oração, para que Deus possa abrir o nosso entendimento, então feche seus olhos mais uma vez, baixa sua cabeça, para que Deus possa abrir o seu entendimento, para que Deus possa tocar no seu coração, e nessa noite você se concentrar na Palavra do Senhor, que nesse momento Deus, tu possa rasgar o céu, e trazer uma mensagem impactante para os nossos corações, oh meu Deus, nós queremos nessa noite, sentir a autoridade do teu nome, nós queremos nessa noite, meu Senhor e meu Deus, te adorar em espírito e em verdade, por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, que toda maquinação de Satanás caia por terra, e que nessa noite, os nossos corações, sejam balançados pelo poder da tua glória, nessa noite, meu Senhor e meu Deus, nós queremos experimentar da tua graça, do teu poder, da tua autoridade, meu Senhor e meu Deus, nessa noite, nós queremos ser impactados pelo poder da tua glória, quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia, aleluia, queridos amados irmãos e irmãs, o Senhor traz uma mensagem nessa noite, que tem por tema, o agir de Deus supera nossas imaginações, o agir de Deus supera as nossas imaginações, o agir de Deus supera as nossas imaginações, qual que é o tema da pregação hoje? Muitas vezes nós, passamos por situações na nossa vida, que a nossa imaginação, às vezes quer atingir algum lugar, atingir alguma intensidade, e de repente Deus chega e supera todas as nossas imaginações, todas as nossas expectativas, todos nós, meus amados irmãos, passamos por situações na nossa vida, em que nós imaginamos muitas coisas, e às vezes nós imaginamos que estamos em um beco sem saída, que a nossa vida já não tem mais solução nenhuma, que eu não tenho mais porquê viver, que eu não tenho mais como ser feliz, que eu não vou conseguir construir nada, e nós muitas vezes, estamos querendo colocar um ponto na nossa vida, e Deus, Ele deseja colocar uma vírgula, Ele deseja dar uma continuidade, o agir de Deus não é limitado, meus irmãos, e nós muitas vezes queremos limitar o agir de Deus, Abraão estava numa situação, que ele imaginava uma realidade, mas Deus levou ele ao entendimento, que Ele supera todas as nossas imaginações, o que é que você imagina hoje para a sua vida? O que é que você imagina que você vai ser amanhã, que você vai ser daqui a um ano, que você vai ser daqui a dez anos? Deus, meus amados irmãos, se tem uma coisa que eu tenho feito, a experiência na minha vida, é de me surpreender com Deus, Deus me surpreende cada vez mais, às vezes eu vou para um grupo de oração, imaginando que vai ser de um jeito, e quando eu chego lá, Deus faz muito mais do que eu imaginei, eu lembro que quando eu comecei a exercer o ministério de pregação, eu imaginava gente, que eu só ia pregar aonde eu estava pregando, que era nas ruas, nas casas, eu já preguei em ônibus, eu já preguei em hospital, eu já preguei até em cemitério, para você ter ideia, quando eu comecei o meu ministério de pregação, eu pensava que eu nunca ia sair do estado do Ceará, e até agora, só nesse ano, eu preguei em oito estados do Brasil, nesse final de semana passado, agora, eu estava em Curitiba, cheguei em Curitiba, fui para uma cidade chamada Ponta Grossa, lá embaixo, do Brasil, longe, depois de São Paulo, quando eu entrei para o serviço do Senhor, eu imaginava uma coisa, mas Deus me convidou, a olhar para o céu, talvez até aqui, você ache que a sua vida vai ser sempre essa mermice, que você vai sempre viver a mesma coisa, a mesma dor, a mesma angústia, a mesma experiência, como se seus dias, fossem tudo igual, tem gente que chega para mim e diz assim, irmão, os meus dias estão tudo igual, eu digo como? é só tristeza, é só angústia, eu começo a olhar os meus dias como algo tão igual, que eu perca a vontade de viver, então você precisa ter urgentemente, uma experiência profunda com Deus, para Ele superar as suas imaginações, você não tem noção do que Deus tem preparado para você, você não tem noção do quanto Deus ainda vai surpreender você, Ele vai superar, Ele vai ultrapassar as barreiras da tua imaginação, até aqui você imaginou tanta coisa, e muitas vezes o que você imagina acontece o contrário, tem gente que entra num relacionamento e pensa que vai casar, de repente nem foi, nem sempre a sua imaginação vai estar em conformidade com o querer de Deus, como é Daniel então que eu devo reagir diante disso, como é que deve ser a minha reação, sabe como? confiando no Senhor, queridos amados irmãos, tem uma música católica que diz assim, os meus passos são teus né, o meu próximo minuto é teu, se não for assim, não me deixe ir, e eu estava uma vez rezando, orando com isso, e eu disse meu Deus, às vezes eu imagino uma coisa para o meu amanhã, e quando o amanhã se transforma em hoje, a realidade é diferente, e aí eu digo meu Deus, como é que eu devo lidar com a minha imaginação, imaginação, aí Deus disse assim para mim em oração, filho, nem tudo que você imagina vai acontecer, você já sabe disso, às vezes você imagina, que você vai viver com aquela doença, que você vai viver com aquele aperreio, que você vai viver com aquela dor, e de repente Deus chega, transforma tudo, e você, nossa, as coisas mudaram tanto, de uns anos para cá Daniel, de uns meses para cá, eu vivi coisas que eu nunca imaginei, gente, hoje, eu vou falar para você aqui, sinceramente, hoje, o Daniel Silveira, esse que você está olhando aqui, eu sou tão feliz, eu sou tão, tão feliz, tão feliz, tão feliz, que se eu tentasse explicar para vocês em palavras, eu não ia conseguir, porque eu entendi, que a real felicidade, que nós realmente buscamos, é sermos surpreendidos por Deus, gente, eu sou feliz demais, sabe porquê? porque eu tive o entendimento, que Deus, é tudo, a partir do momento, em que eu tive o entendimento, que Deus, ele é tudo, e ele é inesgotável, eu olho para a tristeza, muitas vezes, a tristeza me pega, mas quando eu começo a sentir a tristeza, que eu lembro que na minha casa, eu tenho uma Bíblia, eu tenho um Santo Terço, eu tenho a Eucaristia na igreja, eu tenho a Virgem Maria, eu tenho um Anjo da Guarda, eu tenho uma família, aí eu paro e penso, meu Deus, como é que eu vou me chamar de uma pessoa triste, se eu tenho tanta coisa? Gente, eu sou mais do que milionário, eu sou muito mais do que um milionário, milionário para mim, perde é feio, perde é feio, eu tenho uma riqueza, tão grande dentro de mim, e esta riqueza, é somente a certeza, que Deus é o tudo que eu preciso ter, se eu perder minha esposa, se eu perder minha casa, se eu perder meu celular, se eu perder minha moto, que não tem tanto valor, mas ela tira a gente do prédio, viu? Pode arrastar tudo, mas nada, nem ninguém, vai conseguir tirar Deus de mim, eu posso cair, eu posso pecar, mas o meu pensamento é de levantar, o meu pensamento não é de querer cair, mas as vezes a gente cai, as vezes a gente erra, e é pecado que até o diabo duvida, tem pecado que até o diabo duvida, eu acho que tem pecado que é tão horrível, que o demônio vira as costas, as vezes a gente erra, a gente enfraquece, a gente cai, mas quando você tem um entendimento verdadeiro, que Deus é o tudo que você precisa, as suas quedas não param você, as suas fraquezas não vão parar você, os seus desânimos, porque as vezes a carne está desanimada, a sua carne muitas vezes tem uma sensação de desânimo, você acorda as vezes, e você começa a pensar, meu Deus, hoje eu não estou bem, e aí vai gente falar com você, você está um posto de ignorância, tem dia que você não acorda bem, nesses dias, todos os dias da sua vida, eu lhe convido a fazer sabe o quê? Quando você abrir os seus olhos de manhã, lembre que Deus é o tudo que você precisa, lembre que Deus, é a maior riqueza que você pode ter, porque Ele é o autor da riqueza, Ele é o autor da felicidade, então esse entendimento, está aqui dentro, da minha cabeça, eu posso passar por problema financeiro, problema na saúde, pode ser o que for, quando eu lembro que eu tenho uma palavra de Deus para me ler, que eu tenho meu texto para rezar, que eu tenho a Eucaristia para adorar, que eu tenho Nossa Senhora para me amar, gente, é impressionante, a tristeza vai embora, eu consigo saber conviver com a dor, sem a dor me parar, o problema é que muitas pessoas, sentem a dor, a dor do financeiro descontrolado, a dor da doença, a dor do estresse, a dor de tanta coisa, e para, você tem que saber lidar com o sofrimento, porque o sofrimento sempre vai estar presente na sua vida, eu costumo dizer, que na vida de um verdadeiro cristão, preste atenção no que eu vou lhe dizer, na vida de um verdadeiro cristão, o sofrimento é como se fosse um oxigênio para a alma, acontece, você está aqui hoje, talvez hoje você saiu de um problema, mas se prepara, porque está vindo outro, sabe quando é que a sua vida vai parar de ter problema? quando você chegar no céu, quando você chegar no céu, aí para de ter problema, e olha que ainda você no céu, se Jesus não tiver voltado, você ainda vai ter que lidar com o problema, intercedendo por quem está na terra, veja, o problema faz parte, o sofrimento faz parte, se você não tivesse problema, você não era uma pessoa madura hoje, você não tinha maturidade de nada, então o problema ele te ajuda a crescer, basta você saber enxergar o problema com fé, Abraão estava numa situação, que quando Deus comunicou com ele, ele disse, mas Senhor, se eu nem tenho descendente, eu não consegui ter filho nenhum, aí Deus vem cá, vem cá Abraão, vem cá, e ele te chama nessa noite, Deus olha para você e diz assim, ei, vem cá, olha para o céu, olha para as estrelas, eu vou te dar, esta quantidade, tenta contar as estrelas, se você é capaz, nenhum daqui é capaz, de contar as estrelas, assim também, nenhum daqui é capaz, de contar, as grandes maravilhas, que Deus tem preparadas, para você, Deus tem tanta alegria, para lhe dar, só que para você receber, essas alegrias, você tem que se esforçar mais, você tem que ter esforço, e esse esforço, tem que ser aonde, tem que ser como, tem que ser com quem, aonde, como e com quem, Daniel me ensina, porque eu quero sair, dessa noite aqui, sabendo, como ser feliz, eu quero sair, dessa noite aqui, sabendo, como é que eu devo reagir, diante das minhas, tribulações, dos meus problemas, e ó, dos meus cansaços, uma das coisas, que mais para o ser humano, é o cansaço, não é verdade? às vezes, você está cansado, de rezar, você está cansado, tem gente, que vai para o grupo, quase não consegue orar, no momento da oração, por quê? Porque é um desgaste, já está cansado, até de rezar, quando você chega, nesse estágio, vou dizer assim, quando você chega, nesse ponto, de estar cansado, até de ouvir, a palavra de Deus, quando você se cansa, até de rezar, é porque a situação, está braba, diga para a pessoa, que está do seu lado, está brabo o negócio, né? Aleluia, situação dificulta, aí a gente, começa a se questionar, meu Deus do céu, e agora? E aí, vem aquela frase, né? Só Jesus na causa, né? Meu Deus do céu, tem gente espiritual, de Deus, pessoas de oração, que entendem, da palavra, aí me procura, e diz assim, pai Daniel, eu estou com um desânimo, tão grande, parei de rezar, parei de ler a Bíblia, eu parei de ouvir Deus, eu parei de visitar o Santíssimo, eu estou assim, fraquinho, parece que eu perdi o gosto, eita Deus, parece que eu perdi, aquela alegria, de estar na presença de Deus, a gente começa a falar com a pessoa, mas como é que está a sua vida? A pessoa começa a contar problema, 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 aí eu começo a entender, o que foi que conduziu aquela pessoa, aquele desânimo que ela se encontra, foi porque ela não soube reagir, diante do desânimo, diante da tribulação, diante da dificuldade, e quando você não sabe reagir, diante disso, você fica preso, no sofrimento, e aí o sofrimento, que atinge a sua carne, vai atingir também a sua alma, aí você vai se ver, uma pessoa aprisionada, uma pessoa trancada, dentro de si, e aí esse fechamento, essa escravidão, acaba com o teu semblante, acaba com a tua positividade, você que sorria, passa a não sorrir mais, você que fazia as coisas dentro de casa, você dona de casa, fazia tudo muito ligeiro, muito ágil, a casa era sempre limpa, a casa começa a virar bicho, vai trabalhar se arrastando, perde o emprego, volta chorando, é ou não é? às vezes dentro do casamento, começa o diabo rondar, achando brecha, aí ele vai jogando as flechas dele, só bombardeando, porque o diabo quer bombardear a tua casa, e se você não fechar as brechas, o demônio vai destruir você, e ele começa rondando, e ele começa pelo sentimento de tristeza, você começa a ser dominado, pelo sentimento de tristeza, cuidado, tenha muito cuidado, com o sentimento de tristeza, quando você começar a sentir, um sentimento de tristeza, já saiba que você está num forte combate espiritual, aí você tem que procurar, urgentemente, a oração, porque é pela oração, que nós combatemos o inimigo, é pela leitura da palavra de Deus, é indo à igreja, comungando o corpo de Cristo, é buscando uma devoção a Nossa Senhora, se você não souber reagir, a sua vida nunca vai dar certo, eu quero perguntar isso para você, a sua vida está dando certo, não responde, pelo amor de Deus, responda só no seu coração, a sua vida está dando certo, sua vida emocional, eu não vou botar o financeiro não, porque o financeiro, nós sabemos que é combate mesmo, é isso aí, tem época que está bom, tem época que está ruim, eu quero saber da sua vida mesmo, dos seus sentimentos, das suas ações, das suas palavras, do teu comportamento, está tudo bem? Estou fazendo aqui para você, está tudo beleza aí irmão? Está belezinha? Está feliz? Como é que você está acordando? Tem dia que eu acordo, e assim que eu identifico o desânimo, querendo invadir, porque o desânimo invade, Deus não invade coração, que ele não é bandido, Deus bate na porta, abre quem quer, já o desânimo não, ele invade, arrebenta a porta com tudo, e aí quando você vai perceber, você já está com desânimo, aí esse desânimo vai te derrubando, te derrubando, e aí você vai entrando em uma preguiça, espiritual, eita Deus, quando chega a preguiça espiritual, é que o diabo está tomando de conta, talvez você esteja dizendo, pelo amor de Deus, Daniel está me assustando, está dizendo que o diabo está tomando conta de mim, só se você não estiver rezando, se você não estiver orando, se você não está nem pegando no seu texto, não pega nem na palavra de Deus, mal visita o santíssimo, mal visita na vida ou na morte, precisa eu dizer alguma coisa, você precisa entender irmão, que Deus quer superar suas imaginações, Deus quer superar, Deus quer te surpreender, e Ele tem muita coisa boa para te dar, sabe, uma das melhores coisas que acontecem na minha vida, eu vou te falar o que é, é fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem as pessoas, isso me dá uma alegria tão grande, tão grande, que nenhuma droga que eu já usei, eu já usei oito tipos de droga, inclusive o craque, bichinho, quase não foi errado, não sei se você já viu minha foto do antes, como eu era antes, eu era mais perdido que cego em tiroteio, e aí, eu lá, buscando os maiores prazeres mundanos, tentando ser feliz, e nenhum prazer mundano, nenhum, conseguiu superar, a alegria, de eu fazer o bem as pessoas, de eu fazer o bem, aquelas pessoas que Deus coloca no meu caminho, eu vou te contar aqui uma experiência, olha como Deus nos surpreende, eu estava no avião, voltando de Curitiba para Fortaleza, quando eu entrei no avião, eu comecei a rezar calado, aqui dentro do meu coração, comecei a rezar, comecei a rezar, aí o voo foi de Curitiba primeiro, até Guarulhos em São Paulo, desci em São Paulo, e eu fui andando no aeroporto, andando, andando, e Deus me inquietando, olha o tanto de alma que tem aí, e eu, amém Jesus, amém Jesus, e eu andando, andando, olha o tanto de almas que tem aí, e eu, amém Jesus, amém Jesus, gente, até cachorro tinha dentro do aeroporto, eu disse, meu Deus do céu, hoje o negócio está aqui, e eu segurando, segurando, entrei no avião, para ir para Fortaleza, estava trocando de voo, entrei no avião, quando eu estava indo para Fortaleza, lá por cima do céu, teve, uma, tipo assim, eu não sei nem, como é que eu defino aquilo, foi um perrengue, o avião começou a tremer, e o piloto já disse lá no fone, não levanta ninguém, acocha o cinto, que nós estamos passando, por uma turbulência, eu disse, eita glória, e agora, e o avião sacudia, sacudia, né, e foi balançando, balançando, e eu rezando, disse, eita Deus, naquela turbulência, o Senhor diz, olha o tanto de alma, que tem aí, eu disse, Senhor, se for o momento da minha morte, me acolhe com tua misericórdia, olha o tanto de alma, que tem aí, e eu calado, eu sei que quando, passou, esse, essa turbulência, quando ficou tudo beleza, de boa, eu pedi uma água, apertei lá o botão, o cara trouxe a água, para mim, tomei aquela água, depois que eu dei uma golada, naquela água, eu imaginei, eu bebendo da água viva, eu disse, é agora, é agora Senhor, eu vou começar agora, a rezar aqui dentro, eu não vou ficar mais com vergonha não, porque nossa, eu olhava para o canto, para o outro, era gente de paletó, gente muito bem vestida, um povo com cara de rico, e eu misericórdia, se eu for rezar aqui, eu acho que talvez, vão me rebolar daqui de cima, mas eu vou, e aí eu comecei, Jesus, como é bom, te ter aqui, comecei a cantar, começa a música Luan, canta aí Luan, canta aí criatura, olha a música que eu cantei, comecei a cantar, essa música aí, eu não sabia a letra desse jeito, eu não mais fui, vai irmão, vai irmão, comecei a cantar, escuta aí, fecha teus olhos, e poder te sentir, como nunca, escuta essa canção, aí eu comecei, bem forte e alto, manda cura e unção, manda cura e unção, nesse lugar, é teu dia, é teu dia, só queremos te adorar, e eu dizia forte dentro do avião, manda cura e unção, manda cura e unção, nesse lugar, é teu dia, só queremos te adorar, para finalizar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, abre o olho aí, gente, quando eu comecei a cantar isso, tinha duas mulheres sentadas atrás de mim, nossa, e elas duas eram uma metralhadorinha, sabe, conversava muito, na hora que o avião estava tremendo, elas diziam agora, ai meu Deus, nós vamos morrer aqui em cima, e não sei o que, depois que passou a tempestade, né, que eu comecei a cantar isso, uma cutucou a outra e disse, olha mulher, que lindo, ele está rezando, aí o irmão que estava do lado, olhou assim, eu disse, fecha o olho irmão, entra aí na unção, o irmão fechou o olho, baixou, o outro que estava do meu lado, tirou o fone do ouvido, começou a rezar também, e aí eu comecei a cantar essa música, só que ninguém conhecia a letra, mas aí eu comecei, a escutar algumas pessoas rezando, com as próprias palavras, depois disso, eu disse, agora eu vou cantar uma música conhecida, para ver se tem mais gente participando, quer ver, cantei noites traiçoeiras, eu vi mais ou menos, a participação de umas 10 a 15 pessoas, e o povo foi cantando, eu disse, nossa, como Deus surpreende, quando o avião desceu, chegou em Fortaleza, quando abriu as luzes do voo, para todo mundo descer, as pessoas me paravam e diziam assim, olha, muito obrigado, eu precisava disso, e o outro me abraçou, com os olhos cheios d'água, irmão, eu precisava escutar essas palavras, veja como Deus surpreende, como Deus Ele age, isso é um mistério, Deus Ele quer fazer isso com você, quer fazer você ter experiência, de fazer o bem, de você realmente encontrar, a real felicidade da tua história, da tua vida, cara, você não nasceu para dar errado, cara, filha, você não nasceu para dar errado, você não nasceu para dar pressão, você não nasceu para o pânico, você não nasceu para estar trancada na sua casa, sem ter alegria de viver, não, você nasceu para ser feliz, e Deus quer te dar isso, gente, é por isso que eu sou tão feliz, hoje eu tenho a minha esposa do meu lado, para caminhar comigo, para rezar comigo, para evangelizar, ela ajeita as formações, ela ajeita a agenda, me ajuda, e ela fica olhando, meu Deus, olha para onde tu me trouxe, para quem já colocou o revólver no ouvido, para se matar, olha onde eu estou, olha o que eu estou vivendo, nossa, teve gente que disse, que eu ia morrer, baleado, drogado, e olha o que Deus fez, Deus surpreende, Ele vai muito mais além da sua imaginação, a sua dor de hoje, te convida, a você ser um vitorioso de amanhã, e você vai ser, eu quero olhar para você hoje, nessa noite, você vai vencer sim, talvez tenha pecado, que você pense assim, não, esse pecado irmão, já tentei demais, eu já tentei demais, superar esse pecado aí, eu já tentei demais, vencer esse pecado, mas eu não consigo, eu olho para você nessa noite, eu digo, você consegue sim, você consegue, que eu consegui sair de oito tipos de droga, você consegue, porque eu já saí do mundo, da pornografia, por que que você não consegue, eu sou melhor do que você, sou não, você só precisa utilizar a sua fé irmão, você só precisa utilizar a tua coragem, de buscar a tua alegria, só que aí você leva crítica, você leva pedrada, e deixa que isso abate a sua vida, que isso te desanima, não, levanta a cabeça, não interessa o que estão dizendo de você, não interessa, um dia desse inventário, que eu era homossexual, ui, da onde que eu sou homossexual irmão, Deus me defende, eu não sou, eu não sou gay, tá, não sou, mas falaram, e agora, por que falaram, eu vou me vestir de Lady Gaga agora, por que falaram, não, não importa o que vão falar, o que vão dizer, o que importa, é que Deus me escolheu, e quando Deus escolhe, Ele levanta, Ele faz uma história linda acontecer, irmão, eu estou aqui hoje, parece uma coisa, tem gente que quando fala isso, parece uma coisa, irmão, irmão, parece uma coisa, irmão, que coisa criatura, olha, a minha vida estava uma bagunça, talvez você está aqui hoje, dizendo que sua vida estava uma bagunça, pois Deus quer arrumar a parada, irmão, Deus quer colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas você tem que ter paciência, você tem que ter paciência com você mesmo, às vezes você não tem paciência nem contigo, nem contigo mesmo você tem paciência, aí fica difícil, mas como é que eu vou ter paciência? sempre é uma pergunta, então você tem que ter paciência, mas como? Rezando, mas como? Mas como? Mas como? Mas como? Como que eu faço? Olha para a cruz, olha para a imagem de Nossa Senhora e vai orar, vai se colocar na presença de Deus, você não nasceu para dar errado, Deus quer superar a sua imaginação, minha família não reza, creia, que um dia você vai entrar na sua casa, sua família vai estar orando em línguas, vai estar com a palavra na mão, teu primo vai ser pregador, tua prima intercessora, teu irmão vai ser de cura e libertação, a tua mãe vai entrar no ministério de música, meu irmão, creia, o problema é que você, coloca demais, barreira, por causa da incredulidade, aí Deus não faz milagre nenhum, porque você fecha a porta para o milagre não entrar, como é que o milagre vai entrar na sua casa? Seja você a expressão do milagre de Deus, seja você a comunicação milagrosa de Deus, eu digo, meu Deus, eu quero ser um milagre aonde eu for, eu quero ser um milagre, eu já contei aqui, eu gosto muito de evangelizar, amo evangelizar, é na rodoviária, é no aeroporto, é na favela, é onde for, aonde eu vou, eu digo assim para Deus, Senhor, eu quero ser um milagre aqui, eu começo a dizer para Deus, eu quero ser um milagre aqui dentro, dentro da minha casa, fora da minha casa, dentro da igreja, fora da igreja, aonde eu for, eu quero ser um milagre vivo, eu quero que as pessoas encontrem em mim um homem de Deus, que aonde eu passe, alguém diga, aí vai um homem de Deus, talvez você já passou numa rua, e alguém disse, aí vai um drogado, aí vai uma prostituta, aí vai um ladrão, aí vai um cachaceiro, aí vai um desempregado, aí vai uma separada, um separado, aí vai alguém que está sendo traído, aí vai, ei querido, eu quero dizer para você hoje, que Deus escolheu você para ser um milagre, aonde você for, porque vai ter gente que vai dizer, aquele ali perdeu aquilo, mas encontrou Deus, hoje está muito feliz, aquele ali, sofreu o pão que o diabo amassou, mas hoje ele comunga do pão que amassa o diabo, aquela dali estava na depressão, mas foi lá no atal de obra missionária, e foi liberta, hoje é profeta, Deus tem algo melhor, Deus tem algo melhor para você, o que eu quero dizer para você hoje, é que Deus tem algo melhor para você, se você parar e entender isso, você vai saber viver sua vida, porque é uma coisa que Abraão, ele enxergava de um jeito, mas Deus disse assim, Abraão vem cá, olha aí para o céu, olha para o céu aí, você pode contar essas estrelas, ele não era capaz de contar as estrelas, porque nós somos limitados, e pelas nossas limitações, às vezes a gente pensa, porque somos limitados, não conseguimos ser felizes, a gente começa a colocar limitação demais, 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 eu quero dizer para você, que vai ter um momento, que você vai enxergar, o impossível morando com você na sua casa, quando o impossível morar contigo, aí você vai ver milagre acontecer, é cura, é libertação, é você, pode passar por qualquer tribulação, quem ama Jesus Cristo, não desiste, desistir só se for do pecado, só se for do demônio, você não pode pegar essa opção de desistir, e aplicar na sua fé, não, teve uma jovem que me procurou recentemente, e disse assim, irmão, eu não presto, eu disse, por quê? porque eu caio demais, eu disse, você está aqui hoje, falando isso para mim, você acha que você está caída? Está não, se você tivesse caída, você não queria nem vir aqui, se você veio, é porque você agora está de pé, porque Deus já te levantou, Deus tem o melhor para você, Deus tem tanta coisa boa para te dar, que você não tem noção, só de você entender, que existe um céu te esperando, só de você ter na sua cabeça, o entendimento, que existe um céu esperando você, já é motivo para você nunca desistir, de ser feliz, entende isso, entenda, eu estava orando, e Deus disse assim, Deus enxerga mais além, mais além, do que nossas limitações, você às vezes, enxerga a sua vida até, ali, aí Deus vai e te leva, muito mais além do que isso, quem diria que você ia estar aqui hoje? Tantos aqui, quem diria, meu irmão, que você ia estar aqui, sentado hoje, me ouvindo, veja como Deus surpreende, você sabia que eu ia estar pregando desse jeito hoje? Não, Deus lhe surpreendeu, Deus surpreende, os nossos corações, devem estar na mão de Deus, confiando no Senhor, aí Deus me fez anotar outra coisa, quando você pensa que é o fim, Deus vai lá e coloca uma vírgula, quando você pensa que a sua vida vai chegar no final, não, não tem mais como Daniel, acabou, agora, aí Deus vai lá e bota uma vírgula, Ele tem uma continuidade, Deus tem uma continuidade para você, sua vida não acabou até aqui, sua felicidade não se esgotou, não acabou, eu estou te dizendo isso sinceramente, você pode ter certeza, que você pode ser feliz, sim, a sua felicidade não acabou, Deus vai te surpreender, agora você está tomando posse disso? Você realmente acredita? Você vai reagir? Depois dessa pregação, você vai reagir? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Você tem que rezar, confia, no momento da tua dor, da tua tribulação, se coloca na presença de Deus, a oração pode tudo, isso era uma frase que Monsenhor Valdir, um homem de fé, que já pisou nessas terras que prego hoje, ele dizia, a oração pode tudo, ele dizia para as pessoas, eu não conhecia ele pessoalmente, mas conhecia em espírito, porque Deus me fez sonhar muitas vezes, com aquele homem de Deus, e ele nos sonhos que eu tive com ele, ele já chegou a dizer para mim, reze, ore, converse com Deus, tem muito sonho que eu tive já, com Monsenhor Valdir, eu nunca contei a ninguém, e talvez nunca nem conte, porque o sonho que eu tenho com ele, eu transformo em ações, quando você tem espiritualidade, você não vê nada como prejuízo, está lá a relíquia de Santa Faustina, no santuário daqui, você acha que quem foi que trouxe, o mesmo que suscitou o grupo de oração Santa Faustina, o Espírito Santo de Deus, se acha que é por acaso, Santa Faustina intercede por nós, então pare de pensar que a sua vida, já chegou no limite, não, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, existe um sobrenatural, se comunicando com você nessa noite, e dizendo para você, você tem que reagir, você tem que ser novo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sabe uma coisa que eu busco na minha fé irmão, é estar novo todo dia, dia 1º de novembro agora, eu vou fazer 26 anos, e se você me perguntar o que é que eu tenho, eu vou dizer para você, eu tenho um agora, eu tenho um hoje, eu tenho um presente, eu não tenho apenas 25 anos irmãos, eu tenho muito mais do que isso, eu tenho Deus, que supera todas as datas, que supera toda a contagem numérica, de uma idade, eu sou novo, eu sou novo em Deus, reconheça essa potência, aí você vai ser feliz irmão, é uma felicidade que não sai de dentro de mim, vou te dar aqui um conselho, do Beato Tiago Alberione, olha o que é que ele disse, ele disse assim, é somente em meio às cruzes, porque tem gente que diz assim, irmão, eu não tenho só uma cruz não, lá em casa é três, é o menino, a menina e o meu marido, então não é uma cruz não, eu tenho várias, aí Beato Tiago Alberione diz assim, é somente em meio às cruzes, que a alma sente ser feita para o céu, ele diz que é no meio da tribulação, que você vai sentir, que você não foi feito para essa terra, você foi feito para o céu, é quando a dor chegar no teu coração, que você vai ter o real entendimento, que você não é dessa terra, você é do céu, porque se você se apegar demais aqui, você vai ficar por aqui irmão, o Senhor tem algo mais, tem o melhor, segunda frase que eu quero deixar aqui, Santa Faustina, número 25 do diário, ela diz assim, não permitirei que o meu coração, dê um só gemido de dolorosa queixa, você que está passando por tribulação, por combate, por sofrimento, você reclama demais, eu digo isso, me olhando no espelho muitas vezes, Daniel, sabe qual é o teu problema? Eu dizendo para mim mesmo, eu me olho dentro do meu olho, assim no espelho, mas sabe qual é o teu problema? Tu reclama demais, você já percebeu que todo ser humano reclama? Se está quente demais, ou calor desgraçado, Ave Maria, se começa a chover, Ave Maria, é uma meladeira dentro de casa, meu filho, você quer o quê? eu não consigo não entender não, quando o seu marido vivia perdido no mundo, você reclamava, Ave Maria, vive e beba essa desgraça, ele entra na igreja, vai todo dia visitar o Santíssimo, Ixi, está exagerando, você quer o quê? O que você quer da sua vida? Tudo reclama, tem comida em casa? Ixi, tem comida demais, vai estragar, não tem nada, pelo amor de Deus, vai passando fome, pare de reclamar, pare de reclamar, tem gente que chega para mim com 10 quilos de reclamação, ô irmão, lá em casa, está uma porcaria, não sei o quê, e começa a reclamar, reclamar, eu disse, você já orou na sua casa? Não, você já pediu para alguém ir lá na sua casa rezar? Não, você fez alguma vez um texto na sua sala, na sua casa, com sua família? Não, você quer o quê? Reclama de tudo, mas não sabe confiar em Deus, pare de reclamar e passe a orar, passe a falar com o Senhor, peça a intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada, mãe, está aí na tua mão, a bagaceira está grande, eu não consigo resolver, mas está aí, confiança, mas reclama de tudo, como é que você quer que Deus faça alguma coisa na sua casa, se você em vez de rezar, você reclama? Santa Faustina estava passando por um combate tão grande, aí ela dizia, meu Deus, eu não vou permitir, que eu dê uma dolorosa queixa, eu não vou permitir que eu reclame, quando vi um desejo de reclamar de alguma coisa, ela lembrava de Jesus, naquela cruz, o que Ele passou, para mim, e para você, você tem noção? aí você não reclama, você reza, então diga para a pessoa que está do seu lado, pelo amor de Deus, para de reclamar, diga para você mesmo, batendo no seu peito, pelo amor de Deus, para de reclamar, diga aí, terceira coisa, muitas vezes, você vai ter que lutar contra os seus sentimentos, estou finalizando, Deus, quer surpreender você, quer superar suas imaginações, mas às vezes, o seu sentimento vai ser a barreira, vai, vai ter dia que você vai começar a sentir, sabe o quê? que você não vai conseguir chegar no céu, não, eu não consigo, não dá, eu já conheço a verdade, não rezo, não leio a Bíblia, não, não dá para mim, não, eu vou lá na obra missionária, eu até gosto de ver lá o irmão pregando, mas eu não vou para a missão, porque não é para mim, eu vou para a igreja, acho bonito, e tudo, mas não é para mim, você olha para os santos lá, nas imagens, você diz, olha, São Francisco, tão lindo, mas ser santo, não é para mim, você já imaginou, como é que vai ser sua imagem, quando você for canonizar? imagina aí na sua cabeça, como é que ia ser sua imagem, você dentro da igreja como santo, imagina aí, corra linda, não é? eu acho que a minha ia ser como, eu todo torto assim, ia ser até difícil de fazer a imagem, não é? mas é o que eu penso, teve uma vez, que eu cheguei em uma igreja, e tinha lá um espaço, sem uma imagem de santo, e eu fui orar, e Deus me disse, existem muitos espaços, na minha igreja ainda, meu filho, que precisa ser ocupados, por você, e por essas pessoas, que estão perto de você, você acha que ser santo, é impossível, é? é não, já imaginou, se os santos pensassem isso, o altar da igreja, estava só com Jesus, e Nossa Senhora, ser santo é possível, o que Deus quer para você, é isso, então você vai ter que muitas vezes, lutar contra os seus, sentimentos, pare de pensar em desistir, você consegue, você pode, Santa Faustina, disse no diário número 24, Jesus, eu confio em vós, contra toda a esperança, apesar de todos os sentimentos, que tenho dentro de mim, e que se opõem a esperança, Santa Faustina dizia assim, Deus, eu confio no Senhor, mesmo o meu sentimento, querendo me colocar contra, essa confiança, seu sentimento, muitas vezes, vai colocar você contra a confiança, como? Você vai rezar, às vezes você vai rezar, mas sentindo que a sua reza, não vai prestar, não, vou pedir aqui para o fulano se curar, mas eu acho que não vai não, ali é só, pare com isso, confia no Senhor, teu Deus, amém? Você confia no Senhor, sim ou não? Sim! que você possa aperfeiçoar essa confiança, gente, teve momentos da minha vida, que eu pensei assim, meu Deus, eu vou desistir, eu não aguento mais, teve momentos dentro e fora da igreja, dentro e fora da minha família, que eu pensei, eu vou desistir, não dá não, já tentei ser feliz, de todo jeito, não dá, já tentei vencer aqueles pecados, e eu não consegui, então não dá, eu vou desistir de tudo, e aí Deus vinha com uma mensagem para mim, sabe como, meu filho, eu não desisti de você, porque você quer desistir? De mim, não desista, não desista, continue, mesmo quando o sentimento de tristeza lhe pegar, lhe jogar no fundo da rede, ou lá na sua cama, e você chorar, 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 quando você estiver nessa situação, lembra do que eu preguei hoje, não desista, chore, viva suas dores, mas, não desista, vai ter dias que você vai ter que caminhar se arrastando, vai ter dias que você vai ter que andar na rua chorando, foi como uma vez eu indo para a paróquia, ia vindo um homem, e esse homem, ele ia vindo em contramão comigo, e ele vinha chorando, na hora que eu vim, eu disse, ei, até agora, vou pegar pelo gogó agora, peguei ele, peraí, botei a mão assim no peito dele, e eu botei o dedo assim, bem na cara dele assim, sabe, com aquele atrevimento, o que é que você tem irmão? por que você está chorando? ele disse, porque a minha vida está um lixo, aí eu disse, pois eu vou te levar, para um lugar, aonde você pode ser reciclado, e eu segurei no braço daquele irmão, levei ele, lá na frente do Santíssimo, eu disse, se ajoelha aí irmão, que eu vou orar na tua cabeça, tua vida nunca mais vai ser a mesma, e eu comecei a orar, 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 orar nele, fiz várias orações, no final perguntei, de onde ele era, ele disse que era, morava lá pelo Morrinhos, aí eu olhei para ele, disse assim, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, todas as vezes que você se achar um lixo, lembre que aqui você pode ser reciclado, ou melhor, você pode nascer de novo, você não nasceu para ser um lixo, aquele cara me abraçou, me deu um beijo, e ele disse assim para mim, irmão, nem meu pai, já chegou a falar isso para mim, e você que nem me conhece, falou, aí eu disse, olha, sabe por que eu te falei isso? Porque tu tem um pai, que não esquece de ti, e esse pai é Jesus, e você tem uma mãe, que não esquece de você, e essa mãe é Maria, dei outro abraço nele, e aquele homem saiu, eu nunca mais vi ele, não sei como ele está hoje, mas eu tenho certeza, que aquela semente, que eu joguei no coração dele, virou uma árvore, e com certeza está dando fruto, porque a Bíblia vai dizer em Isaia 55, que a palavra de Deus, nunca volta, sem ter produzido seu efeito, você que está aqui hoje, Deus lhe trouxe aqui, para te encorajar, a nascer de novo, dê uma salva de palmas para Jesus, fiquem de pé, fiquem de pé e vamos orar, fiquem de pé.